Voltei na contenção, Talibã de Mike na mão Voltei na contenção, Talibã Dois pés na porta, no peso Kung Fu Que se foda a panela, enfia ela no... Meu rap é cru, relata a realidade Não é só pra rebolar, é um canto de liberdade A balada disse não, mas a rua abraçou A elite me odeia, a favela grita rou Mando tag com os fãs, faço frio com os maloqueiro Esse seu não vai mudar mesmo se eu ganhar dinheiro Canto no Brasil inteiro, breca um monte tentou Mas sempre acreditei em tudo que rimo no flow Vários pela no complô Quantas vezes cai só Quanto mais difícil for Conquista será maior Melhor? Não? Jão? Só faço minha parte Empresário quer forçar Dinheiro não cria arte Muitos cantos que late Sonhando com as biate Sofrendo no barraco E gravando clipe no iate Não vou viver de ilusão Distante do padrão global Tem quem tenta aparecer Mas nunca será real É rap nacional E os bico fica bico do que esperava Nesse baile mais um rap de menudo Ha! Resistência de rua Não vendo minha essência E a saga continua Os menino flutua Ataque o BC Que não gosta de rap Ha! Resistência de rua Não vendo minha essência E a saga continua Os menino flutua Ataque o BC Que não gosta de rap Avanço pra alguns É só dinheiro, fama e tela Mas quanto vale passar? Informação pra favela O som que nasceu no morro Pique samba de Portela Diferente desses ramela Bombeta, caneta, panela, janela Mandando rima que martela Mesmo se falta garopa Hip-hop não é hop-hari Rap é mais do que roupa Representa o skate E o pichador nas marquises Também queremos crescer Mas sem cortar as raízes Atores e atrizes Quem decora o sermão Pra fingir que é de verdade Quando aperta a minha mão Dama tá acompanhada Tira o só e o vacilão Maria é bonita Mas já tem um lampião Malandro de visão Chega no sapatim Sabe respeitar Nego velho e os novin Eterno igual Tatu É o som do Maurinho Que inspirou pra cantar E chegar com os maloca assim Rá! Resistência de rua Não vendo minha essência E a saga continua Os menino flutua Ataque o BC Que não gosta de rap Rá! Resistência de rua Não vendo minha essência E a saga continua Os menino flutua Ataque o BC Que não gosta de rap Deschavando MCs Como um como se insimila Não vem pagar de gorila Com esse flow de xixila Cê é por fim? Quer meu fim? Demorou? Entra na fila Quer lutar com o Mike Tyson Os ajudante de maquila Rimo desde os 15 Só paro com o 99 Pra que comprar fuzil Derrubo nas punchline Fumando mais um fine No fone tocando rap Tua vida tá na novela E a nossa no fat cap Fecha a porta da balada Que nós vai rimar na praça Não esquece que o melhor Da vida ainda é de graça Tua banca faz inimigo Meu bonde faz fumaça Sei que a poesia fica E tudo que é moda passa Rá! Resistência de rua Não vendo minha essência E a saga continua Os menino flutua Ataque o BC Quem não gosta de rap A rima que bate Que invade Que trica na rua No teco da base Com a fase da fase Potente da mente Ciente no pente Só gente que sente Que é quente Não tente quebrar a corrente Não Não tente quebrar a corrente Não A rima que bate Que invade Que trica na rua No teco da base Com a fase da fase Potente da mente Ciente no pente Só gente que sente Que é quente Não tente quebrar a corrente Não Não tente quebrar a corrente Não Possível showmão Rap nacional Rap é compromisso e não é viagem Satisfação, máximo respeito a cada cultura A cada MC É isso mesmo Flow É isso mesmo